E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, estou aqui novamente no nosso GTA 5 online meus amigos, olha só mano, tá todo mundo com a mesma roupa que eu véi, aí sim a gangue tá como ó, naquele pique meu, tem um personagem ali que parece a Zoe do Fortnite, as ideias, mas gente, vamos nessa, vai começar aqui mais um skill test ó, pica neguinho, esse galera vai ser de suar, olha o pulinho, eu tentei já pegar a sequência, o combo, o negócio é já pegar o combo desde o começo e imitar a gente aqui no GTA meus amigos, olha o combo, olha o combo, olha o combo, ah não deu gente, não deu, pessoal eu quero ver todo mundo aqui embaixo deixando muitos joinhas hoje, eu tô aqui voltando com skill test de moto, de moto, skill test de bike, nossa velho, na boa, parece fácil, mas eu tô me confundindo muito nesses travessões aqui, beleza, vamos só passar isso aqui ó, beleza, aí agora já dá pra gente ficar mais relax no skill test meu amigo, bom, eu estava meio off dos skill test de bike, gente, já estava com saudade, tinha muita gente pedindo, nossa, vou tudo em cima desse pneu aqui ó, não, não cai por favor ali pão, tudo menos isso, boa, peguei o checkpoint, meu Deus gente, agora foi meio que de qualquer jeito mesmo, gangue, explode o like aqui embaixo pra passar sorte pra mim, pra eu tentar chegar em first, e hoje vai ser um, eu acho que vai ter alvo gente, de bike, eu tô com medo desse skill test, porque na social club, ele foi bem mal avaliado, muita gente avaliou ele negativo, e você sabe que quando o pessoal avalia negativo um serviço aqui no GTA, é porque o serviço, gente, ou é difícil, ou é bugado, né? Por que isso? Acontece só comigo, gente, eu estava já em cima, velho, em cima, no topo pra pegar o checkpoint, no topo amigão, beleza, de buenas, acho que eu não preciso nem pular, gente, Ah, aqui tem que pular sim, gente, ok, já tô vendo o checkpoint, eu tenho que ir mais rápido, antes eu fui muito lento, e esse que foi um problema, boa, passei, bom gente, acabou então essa primeira etapa, Eu vou precisar voar, um, dois, três, e wow, olha o voo moleque, lá em cima já dá pra ver aqueles círculos gigantes, eu acho que é ali no meio que eu vou passar, nossa, moti, bike, por favor, vou ir, Quando a moto, a bike, gente, começa a perder velocidade, perder altitude, eu já fico em choque, meus amigos, olha, faz tempo que eu não voo mais de bike, E não deu certo, não deu certo, não consegui pegar velocidade, não consegui pegar altitude o suficiente, ô parceirão, de boa contigo aí, elec, ele me alcançou, gente, olha só, vê se pode, olha, velho, ele não pega altitude, Eu tô muito de cara, gente, você sabe que eu faço muitos, muitos skill tests, principalmente de voo, de bike, é, já fiz muito isso no GTA, e eu nunca passei por isso, velho, ou eu tô bem desaquecido, e nem, nem tô, nem tô me ligando, Ó, só voar, velho, só deixar a bike ir, velho, não tem muito segredo que, não tem muito o que fazer, tá ligado? Ufa, 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 finalmente, gente, yes, o negócio era ir um pouco mais lento no começo, e aí, GG, GG, easy, boa, ai, quase que eu caí, gente, longe de mim, caí, logo agora, gente, pô, isso daqui é louco, hein, Ah, mas eu não me lembro mais como que eu faço isso, eu não me lembro mais, gente, eu me esqueci, mas eu acho que, calma lá, vamos um pouco mais pra trás aqui, show, Oxi, eu não me lembro mais como que, na verdade, quando eu fazia, isso daqui, eu ficava, eu, isso, fazia tipo um giro pro lado, ó, fazia um giro pro lado, só que, eu acho que tá um pouco bugado, esses que eu testo aqui, velho, eu acho que tá um pouco desengonçado, olha, rapaz do céu, é só, é só, tipo, deslizar, fazer uma volta, que a moto, ela vai, que a bicicleta vai pular, só que não tá fluindo, ah, moleque, eu acho que eu peguei o macete, eu não tenho que pular no começo, calma lá, um pouco mais pra trás aqui, beleza, ó, yes, consegui passar de buenas, papai, de buenas, de buenas, agora deu boa, gente, eu quero ver todo mundo comentando aqui, a hashtag vai dar boa, não é não, a hashtag vai dar boa, gente, que vai dar muito boa, Ui, isso que é o teste de hoje, vamos, 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 vamos manter aqui a concentração, naquele pique, naquele pique, meu Deus, que alvo que é esse, brother, mano, eu tinha feito uma vez um alvo desse, não, não vou passar nunca, eu tinha feito uma vez um alvo desse de moto, é, e de super, eu acho, também, nossa, me tei, passei de first, chama, fio, consegui passar em uma tentativa, só vamos, olha como que é bizarro ali no fundo, ó, vai abrindo e fechando o alvo, nossa, que louco, vamos ver se vai ter mais alvos desses, ah, buguei, eu tinha que ir na parte de cima, beleza, passei, yes, quase que eu caí, pô, consegui imitar, clã, olha isso, eu tô em first, tinha mais gente no começo da corrida, só que, ah, quase que eu passei uma tentativa, só que aí a galera não vai conseguindo passar, eles vão desistindo, algumas pessoas acabam caindo no começo também do, do serviço, essa parte aqui é bem fácil, vai deslizando, e aí depois a gente coloca o analógico pro lado, ó, yes, profissa, 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 tem que ser profissa, tá, qual que é a lógica, peguei o checkpoint e não peguei, eu peguei o checkpoint e não peguei, yes, peguei o checkpoint, ali eu precisava fazer o loop mesmo, igual eu mostrava nas setas, mais um loopzinho, mitar galera, vamos tentar fazer essa corrida aqui rapidão, 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 porque no alvo, que era o objetivo principal, eu já mitei, oxe, de ponta cabeça, que, que louco velho, faz tanto tempo que eu não faço mais isso, só mitar galera, só nas mitadas, ae, peguei o checkpoint, antes de morrer, yes, só vamos, só vamos, ah, peguei o checkpoint, eu acho que já tá quase acabando isso que eu teste, vai levar um tempão até o, o pessoal chegar perto de mim, eu acho, só que não, já tem uma pessoa pertinho, velho, ih rapaz, aqui que, a gente vai mostrar, se a gente é bom mesmo de pulo ou não, olha o tanto de saltos, não, meu Deus velho, tá muito, muito distante as plataformas, pulo dos ninjas, pulo dos ninjas, beleza, 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 show de bola, só no pulinho, só no passinho, esses pulinhos aqui, gente, parece que é fácil, mas, é um pouco, é um pouco habilidoso o negócio aqui, ok, se fosse tudo reto, ia ser bem mais de boa, igual foi lá no começo, que teve uma sequência de saltos também, que a gente foi rapidão, mas como, é curvado, é um pouco mais difícil, um pouco mais tenso, equilíbrio de bike, olha o túnel, olha o túnel espacial, ao túnel espacial, um, dois, três e, yes, consegui imitar, gente, cheguei na primeira posição, para comemorar a volta, dos skill testes de BMX, habilidosos, aqui no canal, gente, e aí, esse vídeo, merece ou não merece aquele likeão, monstro, explode o like, explode o joinha, beleza, e olha isso, gente, 15 minutos, fica na primeira posição, tem muita gente nessa parte aqui ainda, como vocês estão vendo, muita, muita, muita gente nessa parte, é que aqui, eles dão um pulo, e você não pode dar um pulo no começo, você dá um pulo só depois no final, é difícil explicar em palavras isso, mas essa parte aqui, me bugou um pouco mesmo, eu fiquei tentando antes várias vezes, mas pessoal, gostei bastante desse alvo de BMX, um alvo móvel, a gente passou naquele alvo, que foi tipo, aumentando e diminuindo, e o nosso objetivo era passar, bem na meiuca, com a bike, e conseguir passar, acho que em duas, ou três tentativas, foi bem legal, então gente, quem gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo, muitos likes, para fortalecer, eu acho que esse episódio aqui de GTA, merece hoje, mais de 15 mil joinhas, então, se você aprovou, deixa muitos likes, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, gente, já clica aqui embaixo, no botãozinho vermelho, para ninguém aí perder os próximos vídeos, ok? Um abração aqui do mano, Lipão, até a próxima aí, fui!